Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Sócrates Sobreiro, sou consultor técnico da TecMilk e estou aqui mais uma vez para apresentar os nossos vídeos sobre os nossos serviços e muitas novidades para laticínios. Hoje vamos falar sobre a fabricação do queijo mussarela. Lembrando a vocês que existem inúmeros processos e técnicas e a depender do volume dos equipamentos muda muito. Hoje vamos apresentar um processo mais automático aqui no nosso cliente, o laticínio Sucupira, e em outros vídeos apresentaremos técnicas diferentes, semi-automáticas e mais manuais. Vamos falar sobre a qualidade do leite. Pessoal, o ingrediente principal na fabricação do queijo é o leite e ele precisa ser de boa procedência e boa qualidade para chegar no final da fabricação com uma qualidade padronizada e um bom rendimento no produto final. Então, além do teste de gordura e acidez, crioscopia e densidade, devemos atentar ao seu teor de proteína. E ele deve apresentar um teor mínimo de 2,9 gramas de proteína para cada 100 gramas de leite. A média anual da proteína em leite fica em torno de 3,26%. Essa positividade do teor de proteína é que vai lhe predeterminar um leite de qualidade. E você sabia que desse total de proteína, a caseína é uma das frações? E ela representa a média de 78% do total. Ou seja, quanto maior for o teor de caseína, maior será a quantidade de queijo produzido para cada litro de leite. Mas veja só, proteína total não é um bom avaliador para a qualidade do leite na questão do rendimento final. Teoda a caseína, sim, que está diretamente ligado ao bom rendimento industrial na fabricação dos queijos. Analise isso na compra do seu leite, se o seu foco for fabricação de queijo. Exemplo, se a caseína do leite ficar em torno de 2,3% a 2,5%, o queijo terá 0,2% a mais de rendimento final. Observe também a acidez e a gordura da água usada no processo de filagem. Ela é representada pelo teor de ácido lático e pela gordura da massa liberada durante a filagem do queijo. O teor de cada um determina perdas e ganhos no rendimento final. Vamos ver agora os ingredientes usados. Acompanhe comigo. Leite pasteurizado e padronizado, 0,8% a 3,1% de gordura. Cloreto de cálcio, solução de 40%, na dosagem de 40 ml para cada 100 litros de leite. Fermento láctico, na dosagem de 1%, sobre o volume de leite ou fermento mesofílico de uso direto. Quale o líquido, na dosagem de 0,5 a 0,6 ml para cada 100 litros de leite. Aqui nesse processo, a salva será realizada direto na massa no ato da filagem do monobloco. Pasteurização. Observe no vídeo esse processo. Aqui é o equipamento de pasteurização. O pasteurizador rápido a placas. É totalmente automático. Onde será realizado o tratamento térmico do leite de forma precisa com temperatura de 72 a 75 graus por 15 segundos. Todo esse processo vai nos garantir maior padronização dos queijos, melhorias no rendimento e o principal, um produto com segurança alimentar. O ato de pasteurização, pessoal, é o tratamento térmico que tem por finalidade a destruição dos micro-organismos patogênicos e a eliminação de grande parte da flora microbiana normal do leite, conjuntamente com a inativação de algumas enzimas, procurando minimizar as alterações na estrutura física do produto, proporcionando um melhor equilíbrio químico e suas vitaminas. A pasteurização, pessoal, é a garantia na estabilidade de qualidade do leite, pois é longo o período de fabricação dos queijos e o leite precisa estar bem preparado para suportar esse tempo de espera durante todo o processo. Desnate do leite Acompanhe no vídeo o processo de desnate. Só após todo o processo de pasteurização e resfriamento do leite, que ele será enviado para o tanque pulmão reservatório para leite desnatado. Neste caso aqui, não temos uma padronizadora, então vamos usar uma desnatadeira centrífuga, usando 30% do volume de leite a ser usado na fabricação do queijo. Por isso, pessoal, usamos esse tanque pulmão para a medição do volume exato do leite a ser desnatado. Esse é o nosso WhatsApp. Entre em contato agora mesmo com um dos nossos consultores. Aproveite e se inscreve em nosso canal e deixe seu like. E você sabia que para receber as notificações nos próximos vídeos, é preciso você clicar neste sininho. O teor de gordura final deve ficar entre 2,8% a 3,1%. Esse controle do nível de gordura ajuda na sua fatiação, evitando também fermentação excessiva do produto final. Processo de fabricação. Após o desnat, o leite segue para a queijomática de fabricação, com temperatura já regulada através do pasteurizador para 34 graus Celsius. Essa temperatura é ideal para obter uma boa coagulação final do leite, uma massa mais firme e grãos mais resistentes, melhorando assim o desempenho de rendimento. Esse equipamento vai realizar o processo de mistura dos ingredientes, coagulação, corte, mistura da massa e aquecimento dos grãos até o seu ponto ficar ideal. Adição dos ingredientes. Após todo o leite estar na queijomática, vem a adição do fermento lácteo na dosagem de 1% ou envelope de uso direto, cloreto de cálcio e o coalho. Após colocar todos os ingredientes, continue mexendo durante 5 minutos. Agora vamos deixar o leite intacto por um período de 35 a 45 minutos, tempo suficiente para a formação de um gel compacto, formando uma massa lisa, brilhante e firme. Passado então 40 minutos decorrido, o coágulo está no seu ponto ideal. Veja aqui como deve ser o momento certo do corte da massa. Nesse momento, vamos ligar o motor e iniciar o corte do coágulo. Inicialmente mais lento, para não destruir muita massa, que nesse estágio está muito frágil, podendo haver perda de rendimento. Os cubos deverão ficar, após o corte final, do tamanho do caroço de uma azeitona e continuando a mexedura, que deve ser lenta por um período de 20 a 30 minutos. Após este período, pode ser retirado em torno de 20% de soro e inicia-se a segunda mexedura. Nessa fase, observe-se que os grãos já se encontram mais firmes, devendo, portanto, aumentar a velocidade da mexedura. Conjuntamente com este procedimento, inicia-se o aquecimento da massa através da circulação do vapor na câmara da queijomática. Se o seu leite tiver problema de acidez, você pode fazer esse aquecimento com a lavagem da massa com água na temperatura de 75 graus e em um volume em torno de 20% em relação ao leite, ou até atingir a temperatura correta. A massa deve atingir uma temperatura em torno de 42 a 43 graus. Até atingir essa temperatura, o aquecimento com o vapor ou com a água deve ter o seu tempo, que deve estar no tempo decorrido de 10 minutos. A mexedura deve prosseguir até que se determine o ponto ideal de textura dos grãos. Deve-se evitar a quebra excessiva dos grãos ou a formação de aglomerados dos mesmos. Isso pode determinar na textura final do queijo, grãos demasiadamente pequenos, queijos mais duros e rendimentos ruins, aglomerados, queijo mais mole e rendimento alto, implicando na sua fatiação e fermentação excessiva com o passar do tempo na armazenagem. O ponto ideal da massa pode ser verificado em 50 a 60 minutos após o corte inicial da coalhada. Determinado ponto, é hora de escoar todo o soro em massa para adrenoprensa. Aqui vamos usar uma adrenoprensa pneumática para a separação do soro e prensagem da massa. Bom, após escoar todo o soro, inicia-se a pré-prensagem da massa por 15 a 20 minutos. Após a prensagem, cortar a massa em blocos e deixar fermentar durante 2 horas e meia, ou até o pH ideal de filagem, que se situa na faixa de 5 a 5,2. O soro da massa, neste momento, deve estar na faixa de 60 a 65 tornique, onde se fará o teste de filagem. Neste momento, proceder o teste da massa, colocando uma pequena fatia em água em temperatura de 75 a 80 graus Celsius. Esta fatia deve esticar-se bastante sem se arrebentar. Se neste teste a massa atinge um ponto ideal de filagem, a massa é cortada em fatias menores e colocada no monobloco para picar, filar e moldar os queijos. Lembrando que a temperatura da água com sal do monobloco fica em torno de 65 graus. Neste caso específico, aqui no Laticínio Sucupira, a salva é feita diretamente na massa. Durante o tempo de filagem, é de suma importância não deixar que a massa atinja temperaturas superiores a 60 graus, pois o queijo poderá apresentar bolhas ou ficar mole, ou até mesmo ficar ressecado. Isso implica diretamente na sua fatiação, tendo como defeito fatias quebradiças. Após filado e moldado, colocar o queijo de repouso em mesa inox, durante duas horas antes de levar para a câmara fria. Durante este tempo de espera, os queijos devem ser virados duas vezes. Se a salva dos queijos for na imersão úmida de salmoura, com 22% de sal, com temperatura de 10 a 12 graus, e pH de 5,1 a 5,3, o tempo de salva varia em função do tamanho do queijo e do teor final desejado pelos consumidores da região onde ele vai ser comercializado. Como exemplo, podemos citar as seguintes referências. Veja aqui uma comparação do tempo e tamanho dos queijos. Se for salva direta no ato da filagem, os queijos deverão ser destinados à câmara de secagem em temperatura de 10 graus por um período de 24 horas. Essa secagem é muito importante para o fisioquímico, melhoramento no derretimento, fatiação e preservação do produto. E a sua maturação deve ficar em torno de 3 a 4 dias. Bom amigos, depois de todo o processo de fabricação, passando por todas as etapas, inclusive o período de secagem, chegou a hora de embalar os queijos em embalagens termoencolíveis no sistema AVAC. Depois do processo de embalagens, agora é o ponto final, ter o encolhimento das embalagens usando água em temperatura de 80 graus. Veja melhor no vídeo como se é feito esse encolhimento de película. Só então, após todos esses processos, é que os queijos vão ser armazenados na câmara de armazenamento, já podendo ser então distribuído imediatamente para os pontos de vendas. Bom amigos, espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Ainda tem alguma dúvida? Deixe o seu comentário que um dos nossos consultores estará lhe respondendo, ok? Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!